Fala, combada! E aí, velho? Tô aqui nessa missão aqui, velho, apostando na corrida com esse trem. Tu é doido? O bicho corre demais, velho. Eu vou já dar um rádio aqui, velho, pra atrapassar ele. O bicho é forte, velho. Mas a banana tá aqui, velho. A banana não perde, não, velho. Vai, banana! A banana tá violenta hoje, pai. Olha, danada! Segura a banana! Vai, banana! Ô, rapaz! A bichinha acordou violenta hoje. Acordou animada, velho. E aí, rapazes, tranquilidade? Tamo junto! Já começando assim, já botando pra esquentar a banana. Então já arrocha o teu dedo no like aí. Se inscreve no canal, velho. Tamo junto! A galera tá visualizando o vídeo e tá esquecendo de dar o like. Então eu vou parar o vídeo. Para! Pronto! Já parei o vídeo agora, já que tá parado. Já vai embaixo, no joinha. Dá um like. Só apertar o botãozinho aí. Plick! Já? Já apertou? Rapaz, não me engana não, hein? Já apertou? Tamo junto, velho. Então, vou liberar. Foi! Aê, moleque! Representando o like. É isso aí, galera. Dá um like. É muito simples, cara. É muito fácil, cara. Só dá um joinha aí. Pronto. Já tá ajudando o canal. Já tá fortalecendo o canal. E tamo junto, velho. Cara, hoje a gente tá na missão aqui. Cês já viram no vídeo passado aí. O adesivo do Thorzinho aqui. Tá aí o Thorzinho aqui, ó. A ele aí, ó. Tá aí o danado. Aí tem uma galera aí que eu fiquei de entregar, entendeu? Em casa e tal. Uns inscritos. Galera que tá me dando apoio aí, total. Então eu vou fazer o seguinte, velho. Hoje eu tô indo entregar alguns adesivos pra eles. Pra uma galera aí. Eu vou levar vocês comigo, né? Eu não sei onde eles moram ainda. Só me mandaram a localização aqui no WhatsApp. Eu vou tentar chegar lá, cara. Tá, beleza? Você que ainda não tem adesivo do Thorzinho, deixa aí na descrição do vídeo. Comenta aí. Ah, eu também quero. Coloca o que você também quero. Entendeu? A gente dá um jeito de entregar aí. Na tua casa. Sei lá. Mandar por carta. Se não for daqui do Marabá. Nossa, a gente dá um jeito de entregar as paradas aí. Tá, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Vou deixar vocês agora com o momento dos inscritos. Tamo junto. Gente, vocês aí. Se inscrevam no canal do meu amigo Junior Thor, tá? Depois eu vou deixar a descrição aqui do link do YouTube dele, tá? Ele é massa. Super, super recomendo. Pois é, deu uma parada aqui, velho. Que eu não sei onde é, entendeu? Mandou a localização aqui, cara. Vamos ver se eu acho. Olha aí, eu tô pertinho. Tá, então eu vou vir aqui à direita e sigo direto. Bora ver. É, galera. Achei, velho. Olha aí. É, a molecadinha tá lutando, velho. É, a molecadinha aí. E aí, meu filho? Rapaz, consegui achar, velho. É verdade. Vai ter que mandar mensagem. Aí, galera. Esse é o Felipe, um inscrito aí do canal. Então, deu adesivo dele. Vou entregar aqui pra ele aqui. Eu trouxe os adesivos, uns cartõezinhos aqui pra entregar pros amigos dele. Aí, guerreiro. Tamo junto, velho. Valeu aí pela força da divulgação. Já mando um salve pra galera aí. Salve pra Vanessa. E todos os pessoal que estão inscritos no canal. Aí, ó. Vanessa. Será que é a namorada, velho? Ela. Tá, beleza, Felipe. Valeu, velho. Obrigado aí. Tamo junto. É isso, galera. Um adesivo já entrega ao Felipe. Meu salve aí, Felipe. Tamo junto, velho. Aquele abraço. Partiu pra outra entrega aqui. Vamo lá. Vamo que vamo. Rapaz, mas deixa eu fazer uma fézinha aqui antes, né, bicho. Vai que eu ganho na parada dessa daqui, velho. Tô bem, hein. Vão pra mim aí, por favor. Pois é. Vamo ver aqui se é onde é que eu tô. Tô perdido aqui, ó. A cara da Rayana agora. Bora ver. Ah, meu amigo. Eu tô pertinho. Olha aí. Eu tô aqui. Ela mora bem aqui. Bora lá. Bora lá ver. Pode crer, galera. Eu acho que é aqui, velho. Olha só que eu tenho na frente de um carro branco, né, bicho. Será que é aqui, velho? Bora ver se é aqui. Não dá uma buzinada bem aqui do nada. Como quem não quer nada. Ih, velho. Eu acho que é aqui mesmo. Ó, cheguei. Olha aí. Tá acampada. É, já chega logo dando o bordão, velho. Já chega logo gritando dando o bordão do canal. E aí, como é que você tá? Tá bom. Prazer em conhecê-la. Prazer em ter. Olha aí. Café Marita, galera. Olha. Isso aí. Fala aí do café. Como é que é? Deixa eu botar até o microfone pra fora. Sim, e aí? Como é que é esse café Marita? Fala aí. Bom, o Café Marita é um café emagrecedor que ajuda na desintoxicação. Desin... Vai, bora. Vai. Tá, vou cortar. Tá bom. Vai. Que ajuda na desintoxicação. E ele ajuda a emagrecer porque ele concentra a gordura. Ele não deixa a gordura circulando no seu corpo. E ele tem mais de 33 benefícios. Então, aí. Já quero 500 caixas. Olha aí, galera. O telefone aí, ó. 99274304. Se quiser solicitar o Café Marita, só ligar, pedir falar com a Rayane. E pronto. Deixa eu entregar as coisas dela. Tá na mão, parceirinha. Obrigada. Tamo junto. Tamo junto. Já manda teu salve aí pra galera. Mandar um salve aqui pra galera todinha que segue o... Porra. Vai, vai. Porra, cara. Eu vou cortar, eu vou cortar. Mandar um salve aqui pra galera todinha que tá inscrito no canal do Tó. E pra minha equipe de Jiu-Jitsu, BJJ, equipe Vilhena, Projeto Social com o Elton. Pronto. Aí, galera da equipe aí, ó. Todo mundo se inscreve no canal, véi. É isso aí, galera. Ela vai entregar o vídeo pra todo mundo lá. Tamo junto. Valeu. Obrigadão. Fique com Deus. Tchau. É isso, pessoal. É isso. Mais uma entrega. Salve, salve aí, Rayane. Rayane é a família dela. Família gente boa demais, bicho. Show de bola. E já fica aí, galera. Vamos tomar o café marito, hein. Tamo junto. Tamo junto. Deixa eu aqui fazer mais uma entrega, véi. Ô, meu filhinho. Careta certa, meu filho. Da agora que tu liga, é. Abençoado. Pois é, galera. Chegando aqui na casa de mais um inscrito. Vamos chegando aqui com calma aqui, que eu não conheço o lugar, né. Vamos lá. Ah, achei aqui, galera. Olha. Tá aqui. Ah, rapaz. Aê. Aê sim, filhão. Ah, mano. Onde é? Aqui. Ah, tamo junto. Fala aí que era perto. Pertinho, pô. Tamo junto, véi. Já tô filmando aqui já a entrega do teu adesivo, né, véi. Isso aqui é o Eduardo, Cadu. Cadu, Eduardo, jogador. É qualquer coisa, moço. Meu parceiro aí. Trazer o adesivo dele aqui. Tamo junto. Tamo junto, véi. Só arrochar. Já manda um salve pra galera aí do futebol. Obrigado aí, viu, gente. Ah, meu. Tamo aí. Os adesivos aí, pô. Vou colocar aí e fazer a... Tô logo o Mark aí, véi. Ah, moleque. Valeu, filho do Galvão. Pois é, galera. Mais uma entrega. E eu tô indo aqui, rapaz. Eu acredito que ele... Esse rapaz, ele conhece a outra escrita, véi. Tá me ajudando a chegar aqui que eu não sei onde é. Ele tá aqui. Aparece aqui. Ele tá aqui no retrovisor aqui, ó. Se dá pra ver ele aí. Tá comigo aqui atrás. Ele tá me levando lá, véi. Bora ver se a gente chega lá. Vamos que vamos. Rapaz, tá perdido aqui, vai procurando a casa. Será que é aqui, véi? 538. Será que é aqui? Agora, moleque. Rapaz, conseguimos achar, véi. Tamo junto aí. Mais uma escrita aí, galera. Demorou pra achar, mas achamos. E aí, como é que tá? Bem, você. Tamo junto. Pegar teu adesivo aqui, né? Pois é, cambada. Tamo aí, eu vou entregar aqui pra o Adila. Nome difícil demais, véi. Mas eu aprendi. Demorou, mas eu aprendi. Brigou e tudo. Na rede social. Não é isso, não é isso, é aquilo. Mas agora eu já aprendi. E já mando salve pra galera aí. Fala, cambada. E aí, tudo bom? Tamo aqui. E aí, já tamo junto aí, viu? Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, Adila. É nóis. É, cambada. Tá aí, véi. Consegui fazer mais uma entrega dos convites. Dos convites, ó. Rapaz, que que eu tô convidando, véi? Que doidinho, César Tinoia. Convite não, bicho. Desadesivo, caramba. Que convite, véi. Tamo aí doida a cabeça. Acho que é a idade, véi. Tô entregando aí. Então, tamo junto, galera. Obrigado aí pelo apoio. Cara, não tem o que falar, véi. Só agradecer essa galera que tá inscrita aí no canal. Que vem me ajudando aí na divulgação do canal. Vem indicando o canal pros amigos, pras amigas, pra avó, pro vô. Entendeu? E é isso, cara. Ficar com mais esse videozinho aqui, com essas entregas. Tá, beleza? Se você quer o adivinho do Tom, mano. Pode chamar aí. Coloca no... Coloca aí no... Na descrição aí. Na descrição. Ô, meu. Tô bugado, véi. Tô bugado. Coloca aí nos comentários, véi. Tô, eu quero. Entendeu? Eu dou um jeito de levar pra ti. Eu faço uma programação aqui pra entregar pra outras galeras. Entendeu? Aí eu já faço a sua entrega. Tamo junto, véi. Arrocha e dê um like. Gente, dá o like, véi. Dá o like. Tá, beleza? Tamo junto, galera. Aquele abraço. Fui. E vou mesmo, que o sinal abriu. Ai, ai, ai. Valeu, galera. Ah, mais um. E o sol tá queimando, véi. Eita, desculpa. Tá barulhando. Valeu, pessoal. Fui, fui, fui. Eita, desculpa. Obrigado.